E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o músico Thomas Andrade e eu vou dar para vocês 5 dicas para você melhorar no seu ministério de música, na missa, no grupo de oração e tudo mais. Mas o foco hoje bem é a missa, beleza? A primeira dica, bem óbvia por sinal, mas ajuda muito. Primeira dica, ensaio. O ensaio é importante porque você consegue definir o que cada um vai fazer, quais são as músicas que vocês irão tocar. E assim diminui o risco de você ter erros na santa celebração. Então, primeira dica, ensaio. Dica número 2, divisão de vozes. Bom, esse é um tema um pouquinho polêmico, mas vamos lá. Imagine o seguinte, que no seu grupo tem 5 pessoas e dessas 5, 4 cantam e você toca violão. Seria interessante cada um fazer uma música para não ficar aquela coisa muito clichê de todo mundo cantar junto na missa. Por exemplo, entrada, todo mundo junto. Ato dependencial, todo mundo junto. Ofertório, todo mundo junto. Isso tira a dinâmica da música. É interessante você fazer o seguinte, ó. A dica que eu vou dar para você. Cada um faz uma parte. O cantor A, ele canta a entrada e os outros entram no refrão. O cantor B, a mesma coisa. Canta uma outra música e entra no refrão. Isso vai ajudar demais. E quem souber fazer segunda voz, abuse e use disso nos refrões das músicas. Porque fica muito bonito e já dá uma diferença para a pessoa que está ouvindo de uma música para a outra. Essa dica vai de ouro. Terceira dica importantíssima. Aquecimento vocal. Você que é músico sabe que você tem que chegar cedo na igreja. Vamos imaginar, a missa é às 8 horas, correto? Você tem que chegar uma hora antes para regular o som. Mas só que você acorda antes, então a sua voz está um pouco falha. O ideal é você fazer aquecimento vocal quando acordar e antes da celebração. Para que quando você for cantar uma música, não fique assim, falha. Não fale. Então, faça aquecimento vocal. Vou dar três exemplos básicos, que é o famoso beijo para o teto. Fazer ele por 20 segundos. É como se ele esticasse a sua prega vocal assim. Você vai sentir uma diferença enorme. Escala em modo escala, mas fazendo bocaquilze, que é... E aí você vai subir no tom. E o último, que é a vibração dos lábios, que é também muito interessante. Pode fazer em escala também, se preferir. Ajuda demais, gente. Quarta dica, muito importante. Deixa eu pegar aqui. Regulagem de som. Aqui está uma mesa simples. Da Nalmix. Vamos imaginar assim. Aqui na parte de cima. Vocês estão vendo? Vou aproximar. O ideal é você regular os microfones. Porque aqui tem baixa impedância. Fica mais fácil para os instrumentos. Você... Desculpa, vamos corrigir. A parte de cima, você coloca os microfones. E a parte de baixo, você coloca os instrumentos. Como o violão, o teclado, etc. Por quê? Instrumentos musicais, ele tem alta impedância. Então você coloca na parte de baixo. Assim, diminui o risco de dar microfonia por instrumento. E outra coisa. Nunca deixe o instrumento mais alto que a voz. Quando for regular o som, como geralmente maioria das igrejas católicas tem o palco, a nave, vamos dizer assim, atrás da caixa. Então o ideal é você regular e ter alguém perante as caixas ouvindo para ver se está legal. Tá bom? Então a dica é essa. Microfone em cima. Instrumento embaixo. Instrumento nunca mais alto que a voz. Se você quiser ouvir sua voz, coloque um retorno. E a última dica, para não ficar longo o vídeo. Deixa eu pegar aqui. Cola. Bom, não é feio você usar pasta nas celebrações com as músicas. A música que eu peguei está aqui. Santo Espírito Vem Sobre Nós, do Dalvin Margalo. É bonito. É até preferível que o músico, quando vai na celebração, cante com a pasta. Vou afastar um pouquinho. É muito mais bonito. Assim por quê? Você diminui a possibilidade de você errar. Você que tem insegurança com a letra, não vai achando por um milagre de fé que uma música que você tem insegurança, você vai saber cantar. Não. Deus deu a capacidade de a gente melhorar, estudar. E também, caso a gente não tenha segurança, a gente pode recorrer à letra, que não vai ficar feio. Vai ficar muito bonito, por sinal. Ou o famoso Louvemos ao Senhor, que também, esse aqui é a edição de 2009. Tem várias músicas, você pode escolher e cantar nas tantas celebrações. Beleza? Essas foram as cinco dicas que eu dei para você. Espero que goste. Mais para frente eu vou estar fazendo outros vídeos com várias dicas, também de violão, gaita e etc. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Paz e bem. E fico com Deus. Tchau.